Vamos fazer o seguinte, vamos falar de polêmica? Só tem polêmica aqui, não é verdade, né? Olha só, o deputado Mauro Rubem, líder da bancada dos trabalhadores na Assembleia Legislativa de Goiás, repudiou com veemência a atitude ou a fala do deputado federal Gustavo Gaia, que compartilhou o que chamou de fake news sobre doações às vítimas da enchente do Rio Grande do Sul para prejudicar o presidente Lula. Segundo Mauro Rubem, Gaia compartilhou um vídeo nas suas redes sociais que trazia informações falsas apresentadas pela médica veterinária Samara Baun. Enfim, a gente vai falar muito sobre isso. Você é conhecido por parte de algumas pessoas, né? Ou parte considerável, querem colocar esse carimbo na sua testa de alguém que compartilha fake news. Inclusive, nós recebemos várias mensagens aqui dizendo o seguinte, mas como que vocês vão chamar um fascista para o programa? Alguém que propaga mentira, propaga fake news? Então, essa é a oportunidade de você falar sobre isso. Nesse caso específico, você compartilhou e depois apagou o vídeo, Gustavo? O que aconteceu? Eu compartilhei uma denúncia de uma veterinária, como você disse, que estava ali na linha de frente e tinha acesso ao que estava acontecendo no momento da distribuição dessas doações. O que aconteceu é que depois, uma entidade, acho que a Prefeitura de Lagiado, soltou falando que era fake news. Então, eu pensei, vamos estudar melhor e vamos analisar se realmente é verdade ou não. Daí eu apaguei, só que as denúncias continuaram a chegar. Isso é uma coisa que eu quero pedir até que seja feita uma investigação. Porque eu acho fácil, como eles alegam, que tudo que não gosta, tudo que seja prejudicial ao Lula, a imprensa, a grande imprensa, já joga como se fosse fake news. Mas depois de algum tempo, tudo acaba sendo mostrado como sendo verdade. Eu tenho até uma lista aqui para te apresentar, para mostrar para vocês o porquê que eles me chamam de propagador de fake news. Então, eu pedi uma investigação... Você é propagador de fake news? Toda a verdade que contradiz a esquerda é fake news hoje em dia. Então, vai ser feita uma investigação sobre se aconteceu alguma coisa nesse sentido lá das doações em Rio Grande do Sul. Agora, vamos lembrar que em Goiânia, aqui em Goiás, já tinham cinco meses que uma rodovia já estava pronta, já estava completamente terminada, já podia ser usada. E eles colocaram pedras fechando essa rodovia e só ia inaugurar ela quando? Quando o Lula viesse aqui para tirar foto. Isso já é uma coisa corriqueira. São várias ações, que boa parte delas, inclusive, foi o Bolsonaro que concluiu, mas está sendo entregue agora. Então, eles não entregam, eles não disponibilizam essas ações, essa infraestrutura ou doações, até que o presidente Lula apareça para poder tirar foto. Então, é uma coisa corriqueira que eles já fazem, a gente já sabe disso. E nós temos várias denúncias que não param de chegar do Rio Grande do Sul. O que eu quero é que seja feita uma investigação. Agora, se for comprovado que realmente é mentira, eu não tenho problema de fazer retratação. Já teve situações onde eu divulguei uma informação, depois eu descobri que ela não era verdadeira, eu fui lá e falei, olha gente, isso aqui parece que não é dessa forma, eu peço desculpas. Então, bom, o que eu sou considerado como propagador de fake news? Vamos lá. Ao longo da campanha, por exemplo, eu soltei alguns vídeos falando que o Lula era um grande amigo de ditadores. Beleza? Fact check, colocaram que eu era fake news, isso é fake news, nós estamos vendo hoje Lula conversando com Maduro, Lula conversando com Daniel Nortega, Lula comprando briga com todos os países do mundo, querendo trazer o Putin para cá, que tem um mandato de prisão no Tribunal Internacional. Ou seja, o Lula não é só amigo de ditadores, ele é amigo só de ditadores. Se for pessoas da democracia, ele não quer conversa. Depois eu falei, durante a campanha também, que o Lula era a favor da liberação das drogas. Mais uma vez, fact check, veio inquérito contra mim, falando que eu estava divulgando fake news, pois vocês estão vendo agora o que está acontecendo com o nosso país, os Ministérios da Saúde querendo legalizar as drogas da mesma forma. Falei que o Lula ia tentar legalizar o aborto. Mais uma vez, a imprensa me colocou como propagador de fake news, o que nós estamos vendo agora? O ministro dos Direitos Humanos, a ministra da Saúde, também querendo implementar a legalização do aborto no nosso país. Sem falar que agora o STF já vai fazer isso por conta própria. Disse algumas coisas na pandemia, por exemplo. Falei que tinha tido acesso a alguns estudos, onde mostrava que as máscaras tinham pouco ou nenhum efeito no impedimento da propagação do vírus. Esta me custou muito. Teve inquérito contra mim, a imprensa soltou várias matérias contra mim. Olha o que acontece. Acabou de sair um meta-estudo, com análise dos pares, que mostrou e comprovou que a máscara tem quase nenhum ou nenhum efeito na propagação do vírus. Então, derrubaram o meu canal do YouTube, porque eu fiz um cálculo de acordo com o estudo da OMS para falar a mortalidade do vírus. E eu falei o número na época lá, o YouTube deletou o meu canal. Cinco meses depois, um dos maiores cientistas da OMS, que é o Johnny Onades, concluiu também um estudo onde ele mostrou que o número que eu tinha falado era exatamente o número da mortalidade do vírus da Covid. E o que o YouTube fez? Devolveu o meu canal. Então, assim, todas as mentiras... Rafael, só para concluir, todas essas mentiras que são usadas para me colocar como propagador de fake news, praticamente todas foram comprovadas como sendo verdade depois. Mas eles têm o poder da manipulação do ideário coletivo, porque eles aparecem na TV aberta, nas rádios, eles soltam notas de grandes instituições ou de ONGs financiadas pela esquerda. Então, dizer a verdade...